Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é noite que o Senhor está entregando o livramento aqui nesse lugar, Deus me trouxe aqui Senhor, toma conta dessa palavra Senhor, que dos céus essa noite desça socorro Pai, dessa provisão, entendimento, sabedoria, que o Senhor faça essa palavra de livramento chegar à pessoa certa, que o Senhor possa ungir os ouvidos, as mentes e selar os corações em nome de Jesus, amém igreja, boa noite Lideraldo, boa noite Arlinda, a par do Senhor Raquel, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, eu sei que eu não tenho costume de entrar nesse horário, mas eu estava em oração, e o Senhor mandou eu trazer três recados aqui, as ovelhas do ministério, que fazem parte da oração do meio dia, nós já tivemos a nossa oração do meio dia, mas hoje eu preciso entregar, enquanto eu não levantei da minha cama, enquanto o Senhor não me fez chegar até aqui, eu não tive paz, amém Teia, Teia também é minha ovelha, e eu queria que vocês ouvissem esse versículo que o Senhor estava mandando eu entregar, aqui, amém, do Senhor, Salmos 3, versículo 8, vem o livramento, a tua benção está sobre o teu povo, eu vou falar direcionadamente com três tipos de pessoas aqui essa noite, a live é só para eu entregar o mistério do Senhor, para você receber livramento, eu não sei quem é, mas tem uma mulher aqui no nosso meio, que você mora com uma pessoa, e você tem filha, filha do outro casamento, e Deus está mandando dizer, essa mulher vai entrar aqui, que ele está dando livramento para o teu fruto de abuso, é muito sério que o Senhor mandou eu entregar aqui, tem aqui no nosso meio, ou vai entrar ainda, uma mãe, que o Senhor manda você vigiar na terra, porque essa pessoa com quem você está vivendo, Satanás queria aliciar a mente, para que houvesse na sua casa abuso, amém, não se espante, não diga está repreendido, quando o Senhor traz um profeta para avisar o povo, ele está dando livramento, ele está dando livramento, eu estava deitada, orando por essa igreja, e o Senhor disse, vai entrar, porque eu vou dar livramento numa casa, de uma criança, sofrer abuso e assédio, tem uma mãe hoje aqui, que o Senhor repreende a cegueira sua, espiritual, você não estava vendo, e por isso o Senhor mandou eu te entregar aqui, do Senhor vem o livramento sobre o teu fruto, eu não sei quem é, cuidado com mãe que tem namorado, cuidado com mãe que o seu namorado entra na sua casa, cuidado com quem você se relaciona, igreja, porque tem alguém aqui, nessa noite, que tem alguém que tem acesso a sua casa, e você tem filha, filho, e essa criança, esse jovem, esse pequeno adolescente iria passar por abuso, e quando você acordasse, seria tarde demais, e o Senhor está mandando você levantar a oração na madrugada na sua casa, levante-se na madrugada às três horas da manhã, para que o Senhor te mostre o profundo e o escondido, eu não entrei aqui, por mim, se eu não entregasse isso, era capaz do Senhor até ceifar a minha vida, mas tem aqui uma mãe, que você sabe, então não adianta a gente levar para a nossa casa, igreja, pessoas desconhecidas, a gente não conhece ninguém, não adianta a gente trazer namorado, trazer amigos, porque tem uma pessoa aqui, que o Senhor está dando livramento para o seu fruto, e o pior de tudo, você está cega, e você não quer ver, e o Senhor me trouxe aqui para te entregar, para que você não viesse a ser acusada, porque iria ter escândalo na sua história, e Deus está advertindo uma mulher, e você está dizendo, mas e agora, eu vou perder essa pessoa, é melhor você perder uma pessoa, que não tem um caráter de Deus, que está te enganando e que abusa de um filho seu, do que você continuar numa história dessa, abra seus olhos, se levante na madrugada, diga Senhor, me mostra toda a conspiração, me mostra tudo que está em oculto, escondido na minha casa, porque tem mulheres aqui, que essa pessoa que você levou para a sua casa, tem desejo pela sua criança, pelo seu adolescente, e o Senhor mandou avisar, e o Senhor mandou avisar por causa da criança, para que não sofra abuso, ô terra, para que vocês não se arrependam, diz o Eterno, e o Senhor está mandando dizer assim, sou o Senhor que estou fazendo justiça, nesse lugar, o segundo tipo de revelação que o Senhor me deu, agora na oração das 18 horas, tem uma mulher aqui, que foi tirada uma aliança sua, e o Senhor está mandando, gravei o Rios agora com essa aliança, não sei nem por onde ela está, mas Deus me mostrou, uma mulher, que foi tirada uma aliança do seu dedo, o Senhor manda devolver, não vai ser como você quer, a pessoa vai voltar, em alguns casos, com enfermidade, a pessoa vai voltar por necessidade, mas através dessa situação que o Senhor cria, Deus está mandando dizer que ele desmanche os laços, e aquilo que você perdeu, porque eu vejo uma aliança que foi tirada da terra, eu vejo um direito seu que foi tirado, e o Senhor está mandando dizer, é ele que entrega, tem um direito seu, um favor seu, tem gente aqui que você já foi divorciado, porque o Senhor me mostra em visão, certidão de divórcio, e Deus está mandando dizer, prepara o teu coração, porque hoje o Senhor assume o controle, e aquilo que foi tomado, esse casamento o Senhor vai colocar em ordem, tudo de novo, e você pode dizer, Deus eu não quero mais essa pessoa, a espolha é sua, amém, mas o Senhor, os sonhos do Senhor, amém, a vontade do Senhor, é restaurar casamentos aqui, tem casamentos que o diabo se colocou no meio, porque Deus me mostra divórcio, o Senhor me mostra certidão de divórcio, o Senhor está mandando dizer, ele vai restaurar, restaurar, eu não sei quem é, existem dois grupos de pessoas nessa revelação, a pessoa que você quer, e a pessoa que você não quer mais, e assim manda dizer o Senhor, ele vai restaurar a sua casa, ai, mas ele está com outra mulher, não interessa com quem ele está, interessa a promessa que o Senhor está fazendo essa noite, e eu vejo o Senhor, colocando um honro, olha só a palavra que o Senhor me deu, a respeito dessa mensagem da aliança, que o Senhor disse para mim assim ó, por amor dos meus servos, dos meus escolhidos, eu convoco pelo nome, e lhes concedo o título de honra, Isaías 45, versículo 4, tem gente aqui, que esse ano, em agosto, começa o mistério do mês 8, e a aliança que foi tirada do seu dedo, o Senhor vai devolver, pode receber, e o terceiro e último tipo de pessoas, que o Senhor me revelou em oração ainda há pouco, foi pessoas que alguém se colocou no seu caminho, para impedir, como se fosse um escudo de ferro, alguém com resiliência, de não deixar você, ser abençoada e abençoada, tem angolias que se levantou aqui, contra a vida de pessoas nesse lugar, e assim manda dizer o Senhor, todo argumento do inferno, toda a insistência de Satanás, o Senhor está quebrando aqui, Deus vai visitar, uma pessoa que se colocou na tua frente, tem alguém que o Senhor visita, por esses dias, e assim diz o Senhor, que ele está assumindo o controle, olha só o que diz a palavra do Senhor, não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá, o Senhor vai se apresentar à terra, para uma pessoa que se meteu no seu caminho, na sua família, existe tipo de pessoas aqui, que essa pessoa se colocou, para tentar destruir você, guerras pessoais, existe outro tipo de pessoas, nessa revelação, que foi contra o teu casamento, a tua família, mas assim diz o Senhor, eu vou me apresentar, não adianta ter escudo de aço, porque teu adversário, diz que ele tem escudo de aço, que ninguém pode, e o Senhor está desfazendo nós aqui, e Deus me mostra assim, eu desfazendo a amarração, que foram feitas em Congás, o Senhor está visitando Congás, a face do Senhor Jesus, e Jesus se apresenta onde há trevas, essa noite, e o mistério de Deus, desce dentro de Congás, e eu vejo Deus fazendo males aqui, que foi feito, para destruir casamento, e assim diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá, ninguém vai escapar, das mãos do Senhor, até toda a afronta de Satanás, tudo que foi jogado, contra a tua vida, o Senhor está desfazendo essa noite, talvez você não saiba, não argumenta, não fica com medo, mas eu vejo o Senhor, essa noite, tirando você, de três tipos de feitiçaria, e assim diz o Senhor, não há quem vai escapar, das mãos do Senhor, Deus vai, se apresentar, para uma pessoa, que se colocou no teu caminho, e o Senhor está mandando te dizer, sou eu que derrubo esse gigante, na tua vida, e há algo que volta para a tua mão, se você crer, recebe teia, amém, porque o Senhor está te dando vitória, essa noite, pegue um copo de água, vamos orar o Salmo 91, amém, eu entrei somente, para entregar, essas três revelações, quem tomar posse, tomou, quem crer, creia, quem receber, receba, tem pessoas que o Senhor, está curando aqui, nos órgãos, amém, tem cura nos órgãos aqui, e toda tribulação, tem gente atribulada, essa noite aqui, que o Senhor está mandando dizer, sou eu, que arranca a tribulação, na vida dessa moça, chamada Vanessa, aquilo que foi arrebentado, contra a tua vida, porque eu vejo que foi arrebentado, foi algo que foi tirado, a força da tua vida, o Senhor manda te devolver, essa noite, e não há quem vai escapar, das mãos do Senhor, amém, coloque a mão, na cabeça de vocês, no coração de vocês, amém, levantem o copo com água, e vamos orar o salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus que confio, ele vai te livrar, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele vai te cobrir, com as suas penas, e debaixo das suas asas, você vai encontrar refúgio, a fidelidade desse, seu escudo protetor, você não temerá, o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anjo da escuridão, nem a mortandade, que assola o meio dia, mas nada vai te atingir, você simplesmente orará, e verá a recompensa dos ímpios, porque tu és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal vai te suceder, nem praga alguma vai chegar a tua casa, o Senhor está desviando pragas aqui, amém? Porque aos seus anjos, ele vai dar ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, eu vejo proteção essa noite do Senhor, eu vejo um arco de fogo, que protege pessoas aqui essa noite, com as suas mãos, eles vão te segurar, para que você não tropece com seu pé em pedra, o Senhor está tirando pedras de tropeço, recebam, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte, a serpente, o Senhor está dando autoridade, recebe, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome, ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, nas diversidades vou estar com ele, vou livrá-lo, vou cobrir-o de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação, tem uma mãe aqui, que a sua filha tem 15 anos, 15 anos, vou deixar essa live salva, e essa mãe, que a sua filha tem 15 anos, o Senhor está dando livramento de acidente para a sua filha, e tem uma mulher no nosso meio, que você, a sua predileção é usar calça jeans, porque Deus me mostra você sempre com jeans, você gosta de usar jeans, jeans com alguns detalhes, assim que o Senhor me mostra, o Senhor está livrando você, da morte essa noite, e está curando você, amém? E te abençoa, recebe, porque Deus é fiel, Pai, quem beber dessa água, beba o teu poder, beba o teu livramento, tenha uma noite de sono reparador, quem beber dessa água, Senhor, beba milagre, beba saúde, beba, Senhor, vitória, quem beber dessa água, o Senhor não deixa Satanás tocar, na vida, e nem na família, que o Senhor dê uma noite de paz e tranquilidade, e abençoe teu povo, amém? Sílvia, Thelma, Maria, e Camila, beba da água, o Senhor está visitando essas vidas, para dar essa noite, vitória, e livramento, amém? Igreja, até aqui o Senhor nos usou, beba da água, e dê glórias a Deus, estou apresentando todos os nomes da Arca, todas as pessoas que estão na campanha, do voto de Davi, tem pessoas aqui que o Senhor está tirando o engano, quem está na Arca, tem pessoas aqui que o espírito do engano, o Senhor está tirando da sua vida, e tudo que veio para dissimular, enganar na sua casa, o Senhor está quebrando, e toda divisão no ar, o Senhor está jogando por terra essa noite, e abençoando vocês, amém? Igreja, a paz do Senhor, recebam, essa palavra não vem para todos, vem para poucos, Deus, Ele sabe o que Ele fala, Deus, Ele sabe quem lhe protege, Ele sabe quem lhe faz, mas volto a repetir, as mães que estão aqui, tome cuidado com seus filhos, vigie com seus filhos, cuidado com o que vocês colocam na casa de vocês, cuidado com o que vocês assumem relacionamento, a gente não conhece o coração, proteja os filhos de vocês, igreja, não deixe os seus filhos com ninguém, não deixe os filhos de vocês com quem vocês não conhecem, nem com quem vocês conhecem, vigia na terra, amém? para que o seu filho não passe por trauma, porque ia ter criança que ia passar por abuso, isso é muito triste, ore na sua casa, se levante na madrugada, diga, Senhor, me mostre aquilo que está em oculto, não me deixe enganada, livra meu filho do assédio, do abuso, da desgraça, da fatalidade, porque tem mulher que está tão carente, e a pessoa se apaixona, e não sabe, está colocando dentro de casa, um abusador, não adianta só a gente orar, a palavra do Senhor diz, vigiai e orai, se a gente não tiver o dom do conhecimento, se a gente não tiver o dom do discernimento, não adianta nada, orem, proteja os filhos de vocês, não coloquem homens na casa de vocês, que vocês não conhecem, tomem cuidado, nem tudo aquilo que me diz Senhor, Senhor, é do reino de Deus, amém? Porque não é fácil, eu atendo muita gente, e gente que não vigiou, e gente que colocou, homens que se diziam servos do Senhor, que pregavam o Evangelho e abusaram, amém? Eu conheço pessoas, que hoje estão numa delegacia, porque a filha foi abusada, o filho foi abusado, e por uma pessoa que se dizia do Senhor, então tomem cuidado, o Senhor não me mandou entrar aqui, vocês sabem que o horário da casa de oração é meio dia, e às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente quer somente, que seja feita a nossa vontade, e não a vontade do Senhor, e como é que eu venço isso, pastora? Como é para o Senhor me mostrar? Começa a pedir, os olhos espirituais da fé, começa a pedir o capacete da salvação, os pensamentos do Senhor Jesus, e que Ele te dê a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, para que você comece a orar na sua casa, pode doer, mas tudo aquilo que tiver disfarçado de bem na sua vida, e que você deixar o Senhor agir, o Senhor tira, não deixa o Senhor deixar, alguém queira fazer o mal, na sua casa, na sua família, se uma pessoa quer tocar num filho meu, numa criança, num adolescente, ele não é digno de estar na minha casa, e tem gente aqui que você vai descobrir, eu sinto muito em falar, tem gente que você vai, vai me chamar, e você vai dizer, eu descobri, eu estava cega, e o Senhor deu livramento, para o meu filho, para a minha filha, e não pense que é só criança, menina, amém, tem meninos também, que o Senhor está livrando, essa criança ia passar por abuso, eu sei que o Instagram, depois ele vai em mim, né, por causa dessa palavra, mas eu não posso deixar, que o Instagram, lhe dê a obra do Senhor, o Senhor mandou, e ele se responsabiliza, eu vou deixar essa live gravada, até cinco da manhã, depois eu mando tirar, para que vocês reflitam, no que o Senhor está fazendo, porque tem mulher aqui, que você quer se deixar, ser enganada, porque a sua carência, está deixando você, a desejar como mãe, e eu não posso dizer, que eu sou serva do Senhor, quando eu não cuido, dos meus filhos, igreja, está na hora da gente se levantar, como mulheres de oração, mulheres que cuidam do lar, mulheres que protegem, os seus filhos, não mulheres que são supridas, pela carência de alguém, colocam o abusador, dentro da sua casa, comece a andar, pegue a palavra do Senhor, ore o Salmo 140, ore o Salmo 66, ore o Salmo 70, 121, ore o Salmo 91, e vá, abra a Bíblia, crie relacionamento com ela, Senhor vai tirando, todo o transtorno, na minha casa, vai tirando, todo o transtorno, de identidade, ore sobre o leito, dos seus filhos, Senhor não deixa ninguém tocar, nos meus filhos, nem dentro da minha casa, nem fora da minha casa, porque tem mulher que vai descobrir, que o seu filho estava prestes a ser abusado, amém, eu sinto muito, mas eu tenho que falar, eu sei que depois o algoritmo, ele me cancela um pouco, depois as lágrimas não sobem, os rios não são entregues, mas eu não estou aqui para ter fama, eu estou aqui para entregar a obra do Senhor, amém, então recebam, cuidado com o que vocês coloquem, colocam na casa de vocês, cuidado com o que vocês fazem aliança, cuidado com pessoas que vocês deixam entrar na casa de vocês, igreja vigia, amém, não deixe as filhas de vocês, sem roupa, não deixe crianças de vocês, pode ter um ano, dois anos, só com roupinha de baixo, vigia na terra, consagra os teus filhos, consagra o corpo, os membros, que ninguém toque, faz dele um templo do Espírito Santo, você tem que fazer isso, você tem que orar sobre seus filhos, às vezes a gente ora tanto, para que o Senhor nos dê um marido, um companheiro, a gente se esquece da nossa casa, amém, tomem cuidado, porque tem mulheres aqui, nessa live, que o Senhor está livrando você, a primeira vez, a segunda, a terceira, a escolha é sua, tá bom, a paz do Senhor, uma noite abençoada, obrigada, estou gripada, mas o Senhor está, amanhã já vou estar melhor, o resfriado, mas o Senhor está tomando conta de tudo, tá bom, a live vai ficar gravada, quem quiser, receba, quem não quiser, o Senhor entregou, amo vocês, igreja, uma noite abençoada, que o Senhor sopre sobre tua vida, o sono da paz, o sono do justo, que o Senhor coloque uma gota do sangue dele, sobre o teu leito, que essa noite, a tua casa, venha ser a extensão dos céus, que possa haver cura, milagre na tua casa, proteção, e que os anjos do Senhor, habitem na sua casa, e te abençoe, amém, quero fazer parte, pastora da campanha, está nos stories, quero entrar na arca, está nos stories, essa madrugada, vou estar iniciando um jejum, e vou colocar todos os nomes da arca, nesse jejum, amém, amo vocês, a par do Senhor, Deus abençoe, até amanhã, meio dia.